Olá, para você que assiste a Rede Vida. Os bastidores da política fervem nesta sexta-feira aqui em Brasília, depois que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso soltou uma nota em que defende a antecipação das eleições de 2018. A nota de Fernando Henrique é praticamente um recuo naquela decisão que o PSDB tomou segunda-feira de permanecer no governo do presidente Michel Temer. A ideia dos tucanos agora é começar a trabalhar aí a saída, pelo menos essa é a senha que o ex-presidente Fernando Henrique dá ao partido no momento em que ele diz que Temer deveria sugerir a antecipação de eleições. É sinal que os tucanos, aqueles que ainda acreditavam no presidente e no governo, estão a um passo de deixar Temer cada vez mais sozinho. O presidente, entretanto, ainda não decidiu se vai aceitar a proposta dos tucanos. Nesta sexta-feira, Michel Temer continua lutando para permanecer no cargo e juntar aí condições políticas de levar avante as reformas. O próprio Congresso não quer saber de antecipar eleições, porque sabe que poderia ser aí o maior prejudicado se isso viesse a acontecer. Mas, aqui em Brasília, o governo vive hoje, a cada dia, a sua aflição. Segunda-feira, o Procurador-Geral da República deve apresentar a denúncia, mais uma denúncia, contra o presidente Michel Temer. E, para completar, o ministro da Cultura, João Batista, pediu demissão porque não estava disposto a aceitar as indicações do Palácio Planalto para a Agência Nacional de Cinema. O novo ministro da Cultura será mais um problema que Temer tem que resolver até segunda-feira. Nós vamos acompanhar todo esse jogo da política e contar para você aqui, na Rede Vida de televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida. Bom fim de semana. Obrigado. Obrigado.